Eu creio em Ti, Senhor Eu decido crer no Teu poder, Deus Aleluia Eu já te vi fazer tantos milagres Mas em a tempestade não te vejo aqui Minhas forças já se foram E o que eu sei parece não servir Mas não vou desistir E de repente em meio a tempestade Te vejo de uma forma que eu nunca vi Tua voz me diz não temas Creia, filho, eu estou aqui Venha ao meu encontro Eu irei Pois confio em Ti Preciso crer que o Teu poder Pode me fazer andar por sobre as águas Preciso crer neste poder Que transforma a tempestade em milagre E de repente em meio a tempestade Te vejo de uma forma que eu nunca vi Te vejo de uma forma que eu nunca vi Preciso crer que o Teu poder Pode me fazer andar por sobre as águas Preciso crer neste poder Preciso crer neste poder Que transforma a tempestade em milagre Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem andando sobre as águas Cessa o vento sobre mim Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem andando sobre as águas Vem andando sobre as águas Cessa o vento sobre mim Vem, Senhor Vem, Senhor Faz-me ir ao Teu encontro Não temerei Pois o poder de Tua presença Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem. 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 Vem, Senhor Mudará o ambiente ao meu redor Boa noite a todos, estamos aqui com mais um programa pela Web TV e SJC Sempre com mensagem de fé, esperança e amor E nessa noite, uma mensagem especial, uma mensagem sim poderosa Que vai abençoar e transformar vidas E o tema dessa noite é, tudo é possível pela fé no Senhor Jesus Tudo é possível pela fé no Senhor Jesus Então, tenha certeza que em nome de Jesus Cristo vai acontecer sim milagres nessa noite Maravilhas irão acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família Pelo poder do Senhor Jesus Cristo Tenha essa certeza Nada é impossível para o Senhor Jesus E você crendo e confiando no Senhor Jesus, nada será impossível para você Tenha essa certeza em seu coração E você pode sim, desde já, preparar a sua Bíblia No Evangelho de São Lucas Evangelho de São Lucas, capítulo 18 Prepare a sua Bíblia A gente vai ouvir mais um louvor E já volto com a mensagem, com a pregação É como está escrito A fé vem pelo ouvir O ouvir da palavra de Deus Então você vai ouvir a palavra Isso vai fortalecer você E você vai conseguir Sim, vencer Aquilo que você não pode fazer Aquilo que é impossível para você É possível para o Senhor Jesus E vai dar tudo certo Não desista Se tudo acabou E a esperança se foi E não consegues reagir mais Se grande é a dor E a alma ferida está Seja o que for Tente lutar Não desista Creia Contra a esperança Deus se inclinará Para ouvir a tua voz A oração feita com fé Sara o doente Restaura o aflito E o faz levantar Pois Deus responde a oração Que o justo que clama Restaura os seus sonhos Não há problema Não há problema Que resista A tua fé Se tudo acabou E a esperança se foi E não consegues reagir mais Se grande é a dor E a alma ferida está Seja o que for Tente lutar Não desista Não desista Creia Contra a esperança Deus se inclinará Para ouvir a tua voz A oração feita com fé Sara o doente Sara o doente Restaura o aflito E o faz levantar Pois Deus responde a oração E o justo que clama Restaura os seus sonhos Não há problema Não há problema Que resista A tua fé Move montanhas Quem usa fé Muralhas Não resistirão E o impossível Se renderá Quem crever Antes de acontecer Pois sabe Que um toque bastará Pra liberar O milagre Que vem de Deus A oração feita com fé Sara o doente Restaura o aflito E o faz levantar Pois Deus responde a oração E o justo que clama Restaura os seus sonhos Não há problema Que resista A tua fé Não há problema Que resista A tua fé Não há problema Que resista A tua fé Graças ao Senhor Jesus Estamos de volta E vamos agora Para a mensagem A mensagem dessa noite E o tema é Tudo é possível Pela fé No Senhor Jesus A gente tem vários exemplos Na Bíblia De pessoas Que alcançaram O impossível Pela fé No Senhor Jesus Pessoas que receberam sim Curas Libertações A gente tem sim Vários exemplos Na Bíblia E nos nossos dias Não é diferente O mesmo Jesus Cristo Que fez maravilhas No passado Ele continua também Fazendo no presente Irá fazer no futuro Tenha a certeza Como nessa noite Ele vai sim fazer Milagres acontecerem Na vida daqueles Que acreditarem Na vida daqueles Que confessarem A fé A esperança A certeza Que confia Acredita no poder Do Senhor Jesus Cristo Então Tudo é possível Pela fé No Senhor Jesus Cristo Eu quero que você Pare agora Pense Raciocine O que está acontecendo O que você vem enfrentando Qual é a dificuldade Que você vem enfrentando Você vem enfrentando Problemas Dificuldades Na sua família Você vem sofrendo Com alguém da sua família Que de repente Está caminhando Em direção A um grande abismo Como por exemplo Uma pessoa Que está extremamente rebelde Uma pessoa teimosa Essa pessoa Só vive com Amizades Que não tem futuro Amizades erradas Essa pessoa De repente Está o que? Se drogando Dominada pelo vício Das drogas Ou da bebida alcoólica De repente Essa pessoa Bebe Praticamente Todos os dias Vira Noites e noites Fora de casa E de repente Até essa pessoa Está no mundo Do crime E de repente É uma pessoa Que está o que? Enferma Uma pessoa Que está em um leito De dor E você está Enfrentando Essa situação Vem aquele sentimento De perda Aquele sentimento Que você vai perder Essa pessoa Que é só uma questão De tempo Para você Vê-la o que? Dentro de um caixão De repente Esse sentimento Que está vindo E você olha Para essa pessoa E a cada dia Ela piora Seja dominada Pelo vício Seja dominada Pela enfermidade Seja sim Dominada Por pensamentos Sentimentos negativos De repente É uma pessoa Que está extremamente Depressiva Sofrendo Sofrendo com depressão E essa pessoa Vem tentando Até ter a própria vida Se corta Se fere E você olha assim Para a vida Dessa pessoa Você olha para ela Hoje E não tem saída A situação Que você está Vivendo Aquilo que você está Vendo na vida Dessa pessoa Você olha assim E claramente É impossível Porque de repente Já teve ajuda médica Medicamentos Já teve todo tipo De ajuda E nada resolveu E a situação Só pior A situação Só está indo De mal a pior Eu sei que não é fácil Principalmente Se isso está acontecendo Com você pai Com você mãe Você está vendo Um filho Numa situação assim Ou você filho Que está vendo Seu pai E sua mãe Em uma situação delicada Você está vendo Alguém amado Alguém querido E você está o que? Vendo Que a cada dia A situação se agrava E você está a ponto De perder Essa pessoa Eu sei que isso Entristece Eu sei que isso Mexe muito O sentimento De perda É terrível Mas olha só Aquilo Aquilo que é impossível Para você É possível Para o Senhor Jesus E o tema Dessa noite é Tudo é possível Pela fé No Senhor Jesus Então o que você vai fazer Hoje No momento de oração Eu vou orar com você Eu vou orar com você E por você E por essa pessoa Que você vai apresentar Acredite O Senhor Jesus Cristo Vai sim Levantar essa pessoa Do leito de dor O Senhor Jesus Cristo Vai tirar ela Do mundo do crime Do mundo das drogas O Senhor vai tirar Essa pessoa Desse vício maldito Que está acabando Destruindo com ela O Senhor Jesus Cristo Vai tirar essa pessoa Desse quarto escuro Porque de repente A pessoa está isolada O Senhor Jesus Cristo Vai resgatar Vai tirar essa pessoa Das trevas para a luz Da morte para a vida De repente a pessoa Vive como é o morto vivo Não tem vida Não tem esperança Você tenta ajudar Mas não consegue Tudo que você fala É como entrar-se no ouvido E sair-se no outro E isso é frustrante Decepcionante Mas vamos lá Enquanto a vida Há esperança Enquanto a vida Há esperança E aquilo que você Não pode fazer O Senhor Jesus Cristo Pode Ele tem todo o poder No céu Ele tem todo o poder Na terra E você precisa confiar Você precisa acreditar Vai dar tudo certo Em nome Do Senhor Jesus Cristo Então não baixe a sua cabeça Não baixe a sua cabeça Tenha fé Tenha certeza Vai dar certo Em nome de Cristo Jesus É só uma questão De tempo É só uma questão De tempo Então nessa noite Vamos unir a nossa fé E vamos sim Bater na porta Do Senhor Jesus Cristo Assim como Marta e Maria Mandaram chamar o Senhor Jesus Porque o irmão dela Porque o irmão dela Lázaro Morreu E o Senhor Jesus Cristo Foi até lá E ressuscitou E ressuscitou Lázaro E ele já estava O que há quatro dias Naquele sepulcro Naquela Digamos naquela catatumba Ele já cheirava mal Mas o Senhor Jesus Cristo Disse Lázaro Vim para fora E ele ressuscitou E todos ficaram Maravilhados Então de repente A pessoa que você ama A pessoa que você Quer tanto bem É como ela estivesse Morta É como ela estivesse Sem vida Você olha Para essa pessoa Você Vê um seblante Abatido Você vê a tristeza Profunda Você vê a amargura Mas em nome Do Senhor Jesus Cristo Essa pessoa Ela vai sim Sair Desse buraco Que ela se encontra Ela vai sair sim Do fundo do poço Você tem que acreditar Eu estou falando Que de repente Você tem alguém Passando por isso Mas de repente Eu estou falando Com a própria pessoa De repente É você mesmo Que está nessa situação Mas eu vou orar por você Você pode se sentir só Você pode se sentir Abandonado Rejeitado Você pode se sentir Está se sentindo ninguém Que ninguém Se preocupa com você Que ninguém ama você Mas eu digo para você Jesus Ele ama você Jesus Ele se preocupa com você E eu vou orar por você Nessa noite E aquilo que está dando errado Vai passar A dar certo O choro será transformado Em alegria O amargo em sabor de mel A morte em vida Vai dar tudo certo Em nome Do Senhor Jesus Cristo Tenha a certeza disso Tenha a certeza Como amanhã A gente tem a certeza sim Que vai existir sim Um novo dia Então tenha a certeza Que assim também Vai acontecer na sua vida Um milagre Ou milagres Pelo poder de Cristo Jesus É como disse o Senhor Jesus Em Marcos Capítulo 9 Versículo 23 Tudo é possível Aquele Que crê Tudo é possível Aquele Que crê Então quando Alguém crê Quando alguém confia O impossível Se torna Possível Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Meu filho Pela fé No Senhor Jesus Tudo é possível Pela fé No Senhor Jesus Então Marta e Maria Mandou chamar o Senhor Jesus E o Senhor Jesus Ressuscitou a Lázaro O Senhor Jesus Pode ressuscitar sim O seu parente Seu familiar Seu filho Seu pai Seu mãe Seu esposo Seu esposa Alguém Que você quer bem Jesus pode ressuscitar Essa pessoa Eu digo ressuscitar No sentido De tirar essa pessoa Do mundo Das drogas Do crime Dos vícios Da prostituição Da idolatria Da feitiçaria Tirar ela assim Dessa vida Depressiva De repente Uma pessoa que vive A base de medicamento Medicamento Estarja preta Então você precisa Confiar Acreditar Que Jesus Cristo Vai tirar essa pessoa Das trevas Para a luz Da morte Para a vida Da maldição Para a bênção Ele pode Tudo é possível Pela fé No Senhor Jesus Então O Senhor Jesus Cristo Ele pode Ele tem todo o poder E se você crer Você pode também Você pode ver O impossível Se tornar possível Na sua vida Na sua casa Na sua família Estou falando agora Da restauração E da libertação De pessoas Entenda É como disse O nosso Deus Lá em Jeremias Lá no capítulo 29 Quando ele disse Jeremias desce A casa do oleiro O oleiro É uma pessoa Que faz o que? Que faz Trabalhos com barro Especificamente Faz um vaso E aí Jeremias Desceu A casa do oleiro E ele estava Observando O oleiro Fez um vaso Pegou o barro ali Fez um vaso Aquele vaso Quebrou Só que do mesmo barro Daquele vaso Quebrado O oleiro Fez um novo vaso Então ele disse Jeremias Assim também É a casa de Israel Em minha mão Com minhas palavras Assim também É o homem Na minha mão Eu posso quebrar ele E fazer Um novo Então a gente Tem que acreditar E confiar Que tudo é possível Pela fé no Senhor Jesus Você pode ter sim Um novo marido Não é que você vai trocar Não É o que você tem Jesus Cristo Vai quebrar Vai transformar ele O seu filho A sua filha Seu pai Sua mãe Não conheço Homem e mulher Que Jesus não possa transformar Inclusive você mesmo Porque de repente A mensagem Que eu estou falando Para um pai Para uma mãe Mas de repente É você mesmo Que está precisando É você que está Sem esperança Sem vida É você que está Extremamente oprimido Sobrecarregado Por tentar ser feliz Por tentar prosperar E não conseguir E se você não está prosperando Se tudo que você faz Na sua vida financeira Profissional Der errado Você até conseguiu Estudar Fazer uma faculdade Se formou Mas não consegue Exercer a formação Isso é muito decepcionante Frustrante De repente Está fazendo o bico Ali e acolá Trabalhando em algo Que não tem nada a ver Com a sua formação E você tem um sonho Mas até hoje Nada de realizar Esse sonho Passou o que? Quatro, cinco Seis anos Estudando E agora já tem Mais alguns anos Formado Tentando um emprego E não consegue Muitas pessoas Vivem assim Infelizmente Vivem assim Estudou tanto Batalhou tanto Mas agora Não consegue Exercer a formação É como nadar, nadar E morrer na praia Mas vamos lá Isso está frustrando você Isso está angustiando Isso está levando você O que? A ter crise de ansiedade Aquele sentimento De derrota Aquele sentimento Que sempre tudo vai dar errado Que você não vai conseguir O que eu digo para você é Em primeiro lugar Não desista E peça ajuda Ao Senhor Jesus Tudo é possível Pela fé no Senhor Jesus Eu conheço várias pessoas Que chegaram assim Na igreja Que estudaram Estudaram Até conseguiram Trabalharam ali Por algum tempo Mas depois As portas se fechou E não teve mais Como abrir a porta Eu conheço pessoas assim Eu lembro sim Até de uma senhora Que ela Trabalha na área da saúde Enfermeira Tudo formada Mas Trabalhou por algum tempo E depois as portas Se fecharam Mas foi isso Que trouxe ela à igreja E a gente começou a orar A pedir ao Senhor Jesus E eu sempre dando a consciência A ela Tudo é possível Pela fé no Senhor Jesus E a gente orando Passou-se um tempo Porque cada caso É um caso Tem casos Que é uma oração A porta se abre Tem casos Que é necessário Orações Mas a pessoa Tem que confiar De todo jeito Seja hoje Amanhã Ou depois de amanhã A porta vai se abrir Então a gente perseverou E olha só E antes Dela pedir ajuda Ao Senhor Jesus Ela pediu ajuda A várias pessoas Pessoas influentes Na área da saúde Pessoas da política Ela pediu ajuda A várias pessoas Mas não Não dava certo Não funcionava Mas foi quando Pela fé no Senhor Jesus O impossível Se tornou possível A porta se abriu E essa pessoa Passou a trabalhar E até hoje Está trabalhando Pelo poder de Cristo Jesus Porque eu vejo Bastante essa questão Principalmente na área Da saúde Tem que ter influência Sim com pessoas Da saúde Com pessoas E mais pessoas Mas vamos lá Peça Ao Senhor Jesus Cristo Aí ele vai usar Quem ele quer Peça ao Senhor Jesus Confine o Senhor Jesus Ele vai usar Quem ele quiser Então a partir de hoje Deposite sua fé E sua confiança Foi como um dia Na pregação Eu falei E essa pessoa Estava Só você que fica Se apoiando E só esperando A oportunidade De trabalhar A oportunidade De prosperar Só através de homens E até hoje Nada A partir de hoje Deposite a sua fé E sua confiança No Senhor Jesus E aí o Senhor Jesus Cristo Ele vai usar Quem ele quiser Porque Jesus disse Quem pede recebe Quem busca acha Quem bate a porta Ela lhe será Aberta Então confia e acredite Em nome do Senhor Jesus Cristo Vai dar Tudo certo Porque Tudo é possível Pela fé No Senhor Jesus Esse é o Espírito Meu filho Temos vários e vários Testemunhos De pessoas Que chegaram na igreja Com a vida amarrada Atrasada E hoje estão prosperando Pessoas enfermas Pessoas Sem expectativa alguma Desenganada Da medicina Dos médicos Os médicos Têm sim Um papel importantíssimo Ajudam E salvam Muitas vidas Mas existem muitos casos Os próprios médicos Reconhecem Sem dúvida alguma Que não tem como Eles resolver E eles dizem sim Para muitos pacientes Ó Aí só um milagre Mas é onde Essa pessoa Que ouve isso Vem à igreja Pede ajuda E o impossível Se torna possível Porque aquilo Que é impossível Para a medicina Para os médicos Para a ciência Não é impossível Para o Senhor Jesus Ele vai além Da medicina Ele tem todo o poder No céu e na terra Ele pode fazer Meu filho Milagres e maravilhas Acontecer E ele disse Tudo é possível Aquele que crê Então não baixe Sua cabeça Esse é o primeiro passo Não baixar a cabeça Não desistir Erga sua cabeça E acredite Que a esperança Se renove Dentro de você Agora Se você não Erguer sua cabeça Se você não Não lutar Se você não Perseverar Não vai dar certo O primeiro passo Meu filho É erguer a cabeça É abrir a sua boca E pedir Senhor Jesus Me ajude Senhor O Senhor É a única saída O Senhor É o único Que pode mudar A minha vida Creia nisso Meu filho Tudo é possível Pela fé No Senhor Jesus Tudo A salvação A cura A libertação A prosperidade A transformação Da sua vida sentimental Você que vive frustrado Decepcionado Na sua vida sentimental Jesus pode mudar E transformar Colocar uma pessoa Na sua vida É só você Pedir E confiar No Senhor Jesus Ele pode fazer Meu filho Maravilhas Ele é maravilhoso Lê a Bíblia Lê os Evangelhos Mateus Marcos Lucas João E continue Lendo também Atos Apóstolos Romanos Primeira E Segunda Os Coríntios E valendo Veja O poder maravilhoso E extraordinário Do Senhor Jesus E veja Que tudo é possível Pela fé No nome dele E nos nossos dias A gente tem sim Vários e vários milagres Transformações Maravilhas Seja em qualquer área Da sua vida Então você que não consegue Prosperar Invoque o Senhor Jesus Peça a Ele Se você já frequenta A igreja Procure o pastor Peça oração Faça campanha ali Batendo na porta de Jesus Se você não frequenta Nenhuma igreja evangélica Procure Peça ao Senhor Jesus Senhor Me guie até um ministério Até uma igreja Que realmente Tenha homens de Deus Faça isso Jesus vai guiar você Vai levar você Até alguém Até alguém Que realmente Tenha ali a unção O Espírito de Deus Sobre ele E anunciar o poder de Cristo Para você E orar por você E você ver o milagre acontecer Então abra sua mente As metas Para frente Para frente e para cima Em nome do Senhor Jesus E olha só Nesse mês Agora de setembro A gente trava Todo ano Uma grande luta Uma grande batalha Na verdade Todos os dias A gente luta Contra isso Que eu vou falar Mas Especificamente No mês de setembro A gente luta sim Para combater o suicídio E olha só A mensagem de hoje Se encaixa Sem dúvida alguma Em combater o suicídio Porque muitas pessoas Que chegam A cometer o suicídio A tirar a própria vida É porque ela perde Toda a esperança Para ela Ela sair da situação Que ela está É impossível Então Esse sentimento Vai aumentando Vai crescendo Um grande vazio Na alma dela Uma tristeza profunda O desespero A angústia O sentimento de perda De derrota A insegurança Vai consumindo Oprimindo Sobrecarregando E a pessoa Chega assim A tirar a própria vida Infelizmente O número De suicídio Só cresce Mas a gente está aqui Como servo de Deus Em Cristo Jesus Para combater o suicídio Então Nesse mês agora De setembro Vamos combater E em especial Nas sextas-feiras Começamos Ontem Sexta Dia 2 A gente começou Nas cinco sextas Em todo o ministério Da Igreja Santa De Jesus Cristo Na ISJC Em todos os templos A gente vai estar O que? Combatendo O suicídio E para combater o suicídio A gente precisa combater O que? Os espíritos Opressores Que causam o que? Insônia Crise de ansiedade Medo Pânico Tristeza profunda Vazio na alma Vazio na alma Uma jovem Uma jovem Uma jovem Extremamente oprimidas Se enforcar Em muitas outras situações Se lançar De um lugar E até chegaram a fazer isso Mas graças ao Senhor Jesus Teve anjos ali Pessoas que Socorreram essas pessoas Então gente É uma luta É uma batalha E eu convoco todos vocês E olha só No próximo sábado O programa será assim Especial Especificamente Eu vou estar assim Combatendo o suicídio No próximo sábado No dia 10 de setembro Às 21 horas Eu vou estar assim Fazendo esse programa especial Combatendo o suicídio E conto com todos vocês Convide pessoas Você envia o link do programa Até esse que eu estou fazendo agora Você já vai mandar para muitas pessoas Para elas ficarem atentas E no próximo sábado Estarem todos assistindo a mensagem A palavra Eu tenho certeza Que o Senhor Jesus Vai ajudar a muitos E vamos tirar muitos Que estão sim A ponto de tirar a própria vida Para que eles tenham esperança Para que eles invoquem o Senhor Jesus E tenham vida No nome do Senhor Jesus Para que as trevas Que estão ali na mente No coração Na vida deles Venham a cair por terra Que a luz brilhe Na mente No coração dessas pessoas E a gente venha resgatar elas Dê-las a esperança E saber que elas não estão só A gente está com a mensagem A gente está com uma palavra A gente está também sim Com um abraço Dar um abraço nessa pessoa E dizer Eu estou com você E você que está Me assistindo Se você está nessa situação Eu estou com você Estou para lhe ajudar Se você quiser Você pode sim Agendar aí o meu contato 981 27 0244 Pastor José Se você sofre com depressão Se você vem pensando Em cometer suicídio Em tirar a sua própria vida Faça o seguinte Mande a mensagem para mim E peça ajuda Se você não tem ninguém Para conversar Se tem algo aí dentro de você De repente você sofreu Algum trauma na sua infância Alguém causou Esse trauma em você Alguém tentou Algo com você Até de repente Você quando criança Foi estrupado ou estrupada Alguma coisa aconteceu E até outra situação Você de repente Que é Filho de pais separados Isso mexe muito com você Você sofre Desde a infância Você tem traumas E até outros traumas Me consulte Eu vou ajudar você Vou orar por você E vou dar assim A consciência Do que está acontecendo E eu posso dizer Desde já Você não está só Jesus ama você Ele quer lhe ajudar E olha só Nesses traumas Normalmente Existe o mal espiritual Por trás Ah não pastor Mas quem causa os traumas São as pessoas sim Pessoas que são instrumentos Do mal Eu já atendi Várias pessoas Que sofreram traumas Na infância Principalmente Nessa questão De um tio O avô Um primo Alguém da família Tentou ali Intimamente Fazer alguma coisa E normalmente Essas pessoas Desde criança Que vê Uma mulher Um vulto Em forma de mulher E às vezes Vê essa mulher E vê também Uma criança Vultos Que na verdade São demônios Que já ataca Aquela criança Causa o trauma E vem na vida dela Causando a tristeza A angústia O vazio O sentimento de morte Eu não estou dizendo Que tudo é espiritual Mas a maior parte Das lutas Das batalhas São espirituais A maior parte Então eu conheço sim Dessas questões espirituais Eu tenho ajudado Muitas pessoas E posso ajudar você Estou de prontidão Não conheço você Mas todos aqueles Que Jesus traz até a mim O Senhor Jesus conhece O Senhor Jesus quer salvar E eu vou sim Lutar Eu vou fazer de tudo Enquanto você quiser ajuda A luta Não será só sua Será minha também Então eu falo isso De coração Diante do Pai Do Filho Do Espírito Santo Diante do céu Da terra E do inferno Eu estou sim De prontidão A ajudar você Então está aí O meu contato 981 27 0244 Pastor José Estou à disposição A lutar por você Você não está só Você não está só Você é alguém Especial Você é especial Para Deus Para o Senhor Jesus Tá bom? Então Vamos fazer a nossa oração Gente E você Prepara o seu copo com água A gente vai ouvir um louvor Prepare o copo com água E a gente já volta Assim com a oração A oração Porque tudo é possível Pela fé no Senhor Jesus Quando minha fé se esfriou Acendeu seu fogo em mim Quando eu pensei em desistir Me deu forças para prosseguir Quando tudo diz que não Sua voz me acalma e diz Pra confiar em ti Pra esperar por teu agir Deus a minha força é o teu poder Eu sei que tens o melhor pra mim Os teus planos não se frustrarão Sua palavra vai cumprir em mim Pois não há outro como tu A quem eu devo olhar E confiar Não há um Deus a ser Tão bom pra mim Que me ama Que me ama Foi esse amor Que me atraiu E trouxe esperança Pro meu coração Que aumenta a minha fé Pra ver Que aumenta a minha fé Pra ver Que tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para ti E nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Pra quem crer O Deus assim, tão bom pra mim Que me ama, que me ama E foi esse amor que me atraiu E trouxe esperança pro meu coração Que aumenta a minha fé, na verdade Que aumenta a minha fé, na verdade Que tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para ti E nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Pra quem crê Que tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Nós cremos, Senhor E nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Graças ao Senhor Jesus E vamos agora fazer a oração E vamos fazer oração Em um nome do Senhor Jesus Na certeza Que o impossível vai se tornar possível Porque tudo é possível Pela fé no Senhor Jesus Então aquilo que você apresentar agora com fé Ao Senhor Jesus Cristo Crendo Que o Senhor Jesus Cristo vai fazer Tenha certeza O milagre Os milagres irão acontecer Vai dar certo Tá bom? Fecha teus olhos Mas abre o teu coração Senhor Jesus Cristo Tudo é possível Pela fé no teu nome O teu nome tem todo o poder no céu E todo o poder na terra E nada pode impedir, Senhor O teu agir, o teu poder Vemos na Bíblia Quantos e quantos Foram transformados Pela fé em teu nome Pessoas curadas Pessoas curadas E nos nossos dias Assim também curas Libertações Transformações da família Vida financeira Profissional Pessoas depressivas Pessoas oprimidas Pessoas sobrecarregadas Pessoas sobrecarregadas Desanimadas Mas eis-me aqui, Senhor Como teu servo Anunciando a tua mensagem Anunciando o evangelho com poder E em teu nome, Senhor Eu abençoo essas vidas Essas vidas que oram comigo Essas vidas que clamam E suplicam A graça A misericórdia Te peço por essa pessoa Que sofre com um grande vazio Na sua alma Essa pessoa que está Enferma Na alma dela Atribulada de alma De espírito Um grande vazio Dentro dela E ela já tentou Preencher esse vazio Com tudo Com várias coisas Com festas Amizades A prostituição Drogas Bebidas Mas nada preenche O vazio continua Porque o vazio da alma O vazio no espírito Só se preenche Com aquilo que é espiritual E o que é espiritual do bem Que vem de ti, Senhor Jesus Que vem de ti Do teu espírito A paz, a alegria Então eu te peço agora Senhor Jesus Preenche o vazio Dessas pessoas Porque pela fé No teu nome, Senhor Tudo é possível Essa pessoa Já tentou de tudo Mas é impossível Para ela Ter esse vazio Agora preenchido Por tudo Que ela já tentou Só o teu poder Mas eu creio Em teu nome E tenho a certeza Que o vazio Está sendo preenchido Eu creio, Senhor Que o enfermo Agora vai ser curado Aquele que está Desenganado Dos médicos Aquele que não tem Mais esperança Aquele que está Acamado Aquele que está Condenado A morte Ou condenado A perder um membro E tudo se faça Essa esposa Eu digo sim, Senhor Você tem um momento Na sua vida sentimental Em nome do Senhor Sinta o poder do Senhor Jesus em seu corpo Condenado E vamos deixar E preenchido Todo vazio Amém Nosso pastor Esse é um momento Onde a gente Onde a gente O sacrifício de Cristo Comendo pão Que representa o corpo dele E o suco de uva Que representa O suco O suco representa o que? O sangue da nova aliança O Senhor Jesus Cristo Abençoe Ilumine a todos Um grande abraço Até o próximo sábado Em Cristo Jesus O Senhor Jesus Deus conhece a minha história Sabe tudo o que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava Achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía A fé diminuía A dor só aumentava Eu não falava mais Minha alma só gritava E não havia nada Que me desce paz Foi quando o meu Jesus Tocou em minha vida E colocou remédio Na minha ferida O que doía tanto Agora não dói Mais Uma nova história Uma nova história começou em mim A fé diminuía E a dor só aumentava E a dor só aumentava Eu não falava mais Minha alma só gritava E não havia nada E não havia nada E não havia nada Que me desse mais Foi quando o meu Jesus Foi quando o meu Jesus Tocou em minha vida E colocou remédio Na minha ferida O que doía tanto Agora não dói Não dói mais Não dói mais Uma nova história Começou em mim Daquela dor só me restou A cicatriz Jesus foi o remédio Que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi O Senhor devolveu E me fez esquecer Tudo no que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar A desejo Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou Daquela dor só me restou A cicatriz Jesus foi o remédio Que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi O Senhor devolveu E me fez esquecer Tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar Adeus Adeus Aleluia Aleluia